7 meses, segunda chamada Qualquer número de participantes já tá com 5 participantes, pronto, tá ótimo É, já coloquei aqui, já fizemos a lista de presença, né? Agora já colocamos aqui Deixa eu filmar aqui Pronto Aqui Fala aí quais são os assuntos, Magalhães e Kiko? Que a gente tá filmando aqui Fala aí É a reunião Primeira reunião da Academia de Jurídicos Primeira deste ano de 2022 Deste ano de 2022 Na verdade é a segunda, né? Porque a primeira não teve coro suficiente Nós fizemos, então remarcamos pra hoje Tá É A razão da pandemia, né? Ficou tudo meio confuso, mas agora tá retornando A pauta seria a assinatura nos documentos oficiais Tá, já foi identificado que tem três acadêmicos faltando a assinar, né? Tem, tem algumas Não, se eu falo são três, não são Na verdade são cinco Cinco que estão faltando A senhora A doutora Ângela, a doutora Luzia Estéia, doutor Líbero, doutora Lucineia e doutora Patrícia Tá, aí você vai tentar o contato individual, né? Já encaminhei, já encaminhei pro grupo da Caleges pra que eles possam entrar em contato conosco Pra gente marcar um dia pra colher essas assinaturas Os documentos estão aqui, né? São vários documentos É o documento pra ir pra cartório, né? Pra ir pro cartório Se você quiser a da Luzia, eu posso pegar Tá A gente vai combinar direitinho Tá Mas aí quais são os outros assuntos de pauta? Então só pra encerrar o vídeo aqui O primeiro assunto seria a assinatura, né? Do documento O segundo seria o agendamento da próxima assembleia e reuniões trimestrais Claro, vai fazer uma espécie de agenda, né? Isso, já vamos fazer o agendamento O terceiro tópico seria o planejamento e a organização do evento, do lançamento da terceira edição No livro do doutor Marco Dessoni Verblou, que é o criador, né? Autor da teoria do desvio produtivo Que foi estendida, antes era o desvio produtivo do consumidor, agora foi estendida Também para a esfera trabalhista e para a esfera civil Certo Esse evento vai ser nacional, com participação de várias instituições Já tem uma data prevista? Já tem a data prevista, programada pra dia 23 de setembro 23 de setembro, então Vai ser uma sexta-feira Estamos com um planejamento pra fazer aproximadamente entre 4 a 5 horas de evento Quem quiser mais detalhes, aí manda o e-mail pra você Pode mandar o e-mail pra mim Qual é o seu e-mail? E aí nós faremos um evento Ela tá só lendo a pauta, só De 4 a 5 Gente, só pra poder a gente fazer o vídeo Um evento de 4 a 5 horas, aproximadamente Para aproximadamente 200 participantes Isso Terá lá, neste evento, uma palestra, programada uma palestra pelo próprio autor do livro Que é o doutor Marcos E mais uns dois, aproximadamente dois palestrantes Serão convidados, né? Inclusive alguém do... você falou do presidente do colégio Aí temos também a participação da AbraCrim Que nós já entramos em contato Que é a Associação dos Advogados Criminalistas E também a Associação dos Advogados Trabalhistas Eles estão levando também a Assembleia Pra poder nos apoiar neste evento E também temos a UAB de Vila Velha Que o doutor Nefa, que é o presidente da Associação de Vila Velha Já se colocou à disposição Entramos em contato com a Caixa de Assistência dos Advogados Através do doutor Ben U Pra que também ele... Apoiar neste evento Também participar do evento E você falou também Vão ser convidados estudantes de direito também, né? Isso, vamos também fazer convite para estudantes de direito Tanto daqui do estado, quanto de fora Através, sobretudo, do Colégio de Presidentes Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas, né? Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil Nós vamos convidar tanto o colégio, né? Os presidentes que fazem parte do colégio Para que eles também promovam e organizem nos estados Onde eles pertencem Quem está como presidente? É Adalberto? Doutor Roberto Roberto, que é o presidente do colégio dos presidentes E aí, vamos encaminhar um ofício para ele E também convidando cada um, separadamente, né? Os presidentes Para que eles promovam isso nos estados E possam trazer estudantes de direito Magistrados Também promotores de justiça Convidar todos que são interessados E o outro assunto de pauta, qual seria? O outro assunto seria A prestação de contas Que já está sendo apresentada aqui A prestação de contas de 2021 e 2022 Até a data atual Tá As formas de cobrança das anuidades, né? Que nós vamos encaminhar um e-mail Para poder lembrar os colegas Os acadêmicos, os comprados e as compreiras Sobre o pagamento Que a gente sabe que está todo mundo na correria E aí, nós vamos encaminhar um e-mail Para poder lembrar as pessoas Lembrar Colocar em prática também, né? Organizar sobre o projeto da biblioteca jurídica, né? Nós temos esse projeto da biblioteca jurídica Para agregar os livros jurídicos, né? Nos temas jurídicos E disponibilizá-los Tanto para quem Os profissionais, né? Os atores envolvidos no meio jurídico Para que possa ter acesso a esses livros De repente levar e depois devolver Sem nenhum problema Tem mais algum assunto aí? Tem um local para a sede da Calégios Que nós vamos tentar Tentar viabilizar esse local O projeto do atendimento jurídico itinerante Que nós estamos, inclusive, combinando Com a OAB de Vila Velha E a OAB Nacional Para realização Para viabilizar a realização desse projeto E projeto também de publicação De artigos jurídicos e lives Nos canais da Academia Iremos criar alguns canais Outros canais que ainda não temos Vamos criar também E vamos... O último tópico seria Eleger alguém para abastecer Alimentar essas mídias sociais da Academia Que, infelizmente, por conta da pandemia Uma série de situações Nós não conseguimos ainda implementar Esse é o último tópico Nós estamos já com sete minutos de vídeo Fala só Contato com você Seu e-mail e seu telefone aí Para contato Como é que faz? É o M de Margarete É M de Margarete G de Gonçalves É mg.pederzine Arroba Motimeio.com É... Tenho também meu telefone DDD 27 O número 9 9515 9362 Tá O pederzine é com I no final Pederzine é P de Paulo É D de Dado É novamente R de Rato Z de Zebra I de Igreja N de Navio I de Igreja novamente Pederzine Tá Você tá aí com o Roberto Vaz Roberto Vaz, tá tudo certinho? Tá auxiliando a doutora Margarete aí? Tá, né? A minha porta eu já trouxe aqui Cidios para... Isso, Cidios para a reunião Então, tudo certinho Eu balança E aí, doutora Magnolia? Tudo certinho? Preparado para a reunião aí? Começar a reunião agora? Isso Anotando tudo Isso bem Doutor Zanardi, como é que tá aí? Tá tudo certinho? Tudo certinho também? Doutor Zanardi Bom, fizemos esse registro aqui Dessa reunião Hoje é que dia? Dia 8 de julho 8 de julho de 2022 Aqui é a reunião da Academia Academia de Letras Jurídicas É, como é que é a anuidade? Tá tudo aí? É da... Foi paga do Colégio de Presidentes Ah, paga nacional, né? Foi paga também, né? Foi paga também, né? É, tá certo Isso, isso Muito bem Então tá feito o registro aqui Obrigada a todos Isso Obrigada a todos E qualquer coisa Estaremos à disposição Pra qualquer esclarecimento Tá bom, tá bom Eu vou encerrar com o símbolo aqui, ó Agora vamos começar a reunião, né? Trânsito, hein? Verão de básica aqui E é só terminar, né? É, certo Vamos começar